Música Olha a função segundo grau como ela é Olha a função segundo grau como ela é Concapidade para cima quando L é positivo Concapidade para baixo quando L é negativo O coeficiente C favorita pra você ver O coeficiente se corta, então a você vem Vamos lá? Palma, 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 palma Olha a função do segundo dragão como ela é Palma, 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 palma Olha a função do segundo dragão como ela é Pra saber o sinal de P, a caneta você vai ver Estanteando uma parábola e mostrando no C Caneta para a direita, o B é positivo Caneta para a esquerda, o B é negativo Se não tem inclinação, o B é do meu irmão Se não tem inclinação, o B é do meu irmão